O sertão fica verde após a primeira chuva. Nosso sertão é magnífico e emblemático. Tudo gira ao redor da chuva. A Caatinga vive por água. Um ecossistema que aguarda com paciência a bonança das nuvens. Sua flora parece hibernar na longa estiagem. Desaparece ou torna-se um amontoado de árvores desfolhadas e retorcidas. A fauna se evapora completamente. Pouca coisa se vê. Apenas seres fantásticos e resistentes. Um mundo estranho e difícil, algorento e perverso, para quem observa de longe. A seca e a invernada são as estações que caracterizam o sertão. Tem o outono, período em que as árvores perdem as folhas. Também há a primavera, época das lindas e aromáticas flores. O que se nota facilmente é a transformação brusca que ocorre na transição de um polo ao outro. Basta uma única chuva, forte, para tudo entrar em ebolição. É como em um toque de mágica. A água das nuvens é santa. Não tenha dúvida alguma, santa. A água das nuvens é santa. A água das nuvens é santa. Tchau.